Olá amigos alternativos, é hora de falarmos sobre as divisões de acesso do futebol brasileiro dos campeonatos estaduais. Afinal, as divisões de acesso estão acabando por agora mais ou menos e já estão começando as pré-temporadas de 2025. Já tem time começando pré-temporada, se preparando aí para a temporada do ano que vem e teremos muitos times estreantes. Times que vão disputar pela primeira vez a elite dos campeonatos estaduais e é neles que nós vamos focar nesses vídeos sobre os especiais, sobre os acessos mais especiais de 2024. Vamos falar dos clubes que subiram para disputar a elite pela primeira vez. Então vamos lá depois da vinheta. Primeiro quero só lembrar que você tem várias formas de apoiar o Última Divisão, apoiar a produção de conteúdo sobre futebol alternativo. Aqui na descrição você tem todas as informações para apoiar financeiramente com o Pix ou então através do nosso financiamento coletivo. E também se você não pode apoiar com dinheiro, pode apoiar deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, seguindo a gente nas redes sociais. Tudo isso apoia muito o Última Divisão. Aimorés. Aimorés é um time de UBA, time do interior de Minas, de uma cidade pequena, que está conseguindo agora, depois de quase 100 anos, chegar na elite do campeonato mineiro pela primeira vez. O Aimorés é de 1926, então é um clube quase centenário, mas ficou inativo muitas vezes. Normalmente disputou ali o Módulo 2, a última divisão de Minas, e ficou inativo inclusive no período de 1994 até 2020. Até que em 2020 voltou para o futebol profissional. Nesse período aí de 1994 até 2020, na verdade ele ficou no futebol amador, mas em 2020 voltou para o futebol profissional e aí já conseguiu sair da última divisão mineira. Chamou a atenção de empresários e um ex-jogador conhecido, Mancini, aquele lateral ex-Roma, ex-Atlético Mineiro, que já se envolveu aí com vários clubes mineiros, inclusive já foi dirigente do Vila Nova, ele resolveu entrar na gestão do Aimorés e junto com outros ex-jogadores, o Wellington Paulo e Denis, ex-América Mineiro, está participando da gestão do Aimorés desde 2022. E aí o clube começou a bater na porta ali da elite, começou a chegar perto de subir, até que em 2024, com um trabalho de continuidade, com vários jogadores mantidos ali ano após ano, o Aimorés conseguiu chegar na elite, vai disputar a primeira divisão do Campeonato Mineiro e está num projeto para virar SAF. Esse projeto de gestão do Mancini com o Ayrton Paulo e Denis é um projeto que pretende transformar o Aimorés em SAF e aí eles ficando na gestão, comandando o clube depois disso. Betim Futebol. Ainda falando de Minas Gerais, Betim é uma cidade que tem uma certa maldição de ter dificuldade para disputar a elite do Campeonato Mineiro. A gente já tem um texto, inclusive, no nosso site, narrando aí as dificuldades que os times de Betim tiveram. Foi, inclusive, esse nome que o Ipatinga teve quando se mudou para Betim. Atualmente não tem, o Betim Futebol não tem nenhuma ligação com o Ipatinga. O Ipatinga está vivendo a história dele, virou SAF, já voltou para a elite, já caiu, enfim, está lá na história dele. Mas o Betim Futebol teve muitas dificuldades para sair do módulo 2. Apesar de um bom trabalho, o time chegou na terceira posição do módulo 2, três vezes seguida. Terceira posição significa você realmente bater na trave ali para subir. Parecia que tinha um karma realmente ali, mas acabou. Em 2024 isso acabou, com um grande destaque para Paulo Henrique, que foi o vice-artilheiro do campeonato. O Betim conseguiu subir aí. Vale destacar também a participação do empresário Vitório Medioli, que tem ligação com o clube desde a fundação. Inclusive é prefeito da cidade, agora elegeu o sucessor dele, Euron, inclusive, também. Então é um clube que tem uma ligação ali com a prefeitura e que está conseguindo agora chegar na elite, vai estrear na elite em 2025. Esse é um clube que tem uma história interessante porque ficou no futebol amador de Santa Catarina durante muito tempo. É um clube fundado em 1970 e ficou muito tempo apenas dentro do futebol amador ali, tocando projetos sociais, inclusive, lutando ali contra a desigualdade social, lutando por igualdade de gênero, com algumas brigas sociais muito interessantes na cidade de Nova Veneza, em Santa Catarina. Até que recentemente resolveu então se profissionalizar em 2021, fez reformas ali no estádio da Montanha, se organizou para subir de forma profissional e subiu muito bem. Logo já saiu da última divisão catarinense, da série C catarinense e na série B catarinense, depois de duas temporadas discretas, chegou em 2024 para brigar pelo acesso, para conquistar o acesso de fato. E conseguiu ir muito bem ali sob o comando do técnico Luiz Carlos Cruz, eliminou nas semifinais o Juventus de Jaraguá, garantindo acesso. E na final bateu o Santa Catarina de Rio do Sul, faturando o título. O atacante Danielzinho foi o artilheiro do campeonato com seis gols e eleito o melhor jogador do torneio. Outra personalidade de destaque do Caravaggio é o Moisés Spilleri, que assumiu publicamente que é gay. Inclusive foi destacado ali na época que ele virou presidente do Caravaggio, que ele era o primeiro presidente gay assumido do futebol brasileiro. Acontece um pouco isso porque tem o presidente do Bahia, o Emerson, que é o presidente da associação do Bahia. O Bahia tem essa questão da SAF e tal, mas o presidente da associação é o Emerson e ele é assumidamente gay também. E acho que até a eleição dele foi um pouco antes da do Moisés. Mas enfim, seja quem for o primeiro, é um ato de muita coragem num futebol que é bastante homofóbico. Você assumir gay e o Moisés fez isso aí e está comandando muito bem o Caravaggio, que agora vai estrear na elite do futebol catarinense. Santa Catarina. Pois é, no campeonato catarinense serão dois estreantes, os dois times que subiram são estreantes, vão disputar a primeira divisão pela primeira vez. O Santa Catarina é um clube mais antigo, é de 1998, teve mudanças de cidade e agora está em Rio do Sul. Nesse projeto mais recente aí, tem conseguido um crescimento rápido. O clube subiu na Série C, saiu da Série C em 2022 e agora em 2024 já conseguiu aí também uma ótima campanha. Acabou perdendo o título para o Caravaggio, mas conseguiu subir e se destacando bastante. Teve o goleiro Gledson aí, que vale destaque, ele tomou apenas quatro gols em nove jogos. Uma ótima média. Teve também o zagueiro João Anderson, que é um zagueiro artilheiro, mas é artilheiro do time. E mesmo sendo vice-campeão, o Santa Catarina emplacou na seleção do campeonato seis nomes. O lateral direito Juninho, os zagueiros João Anderson e Fales, o volante Brendan, o meia Gabriel Mendes, o atacante Rafael Costa. O Caravaggio teve três jogadores nessa seleção aí. E agora para 2025, uma das apostas do Santa Catarina é o treinador Ademir Fezzan, que já fez alguns bons trabalhos no interior paulista ali, já trabalhou bem no Grêmio Prudente, por exemplo, já passou por alguns clubes, é um técnico em começo de carreira, mas que está indo bem e vai assumir esse desafio de tentar manter o Santa Catarina no disputadíssimo campeonato catarinense. O campeonato catarinense sempre ali muito difícil e o Santa Catarina vai tentar se manter. Acho que a primeira missão de quem acaba de subir é sempre se manter na primeira divisão, mas também já chegar ali no mata-mata para brigar por vaga na Série D de 2026. Maricá, no campeonato carioca também teremos um estreante, o Maricá, clube que surgiu ali primeiro numa parceria com o Rio de Janeiro, depois ficou com a vaga e começou a subir a partir da terceira divisão do Rio de Janeiro, subiu e aí chegou, já estava batendo na trava ali da elite há algum tempo, mas no campeonato carioca apenas um time sobe da segunda para a primeira divisão e aí o Maricá agora conseguiu subir uma final contra o Olari, uma final emocionante, o Maricá conseguiu essa vaga. É um clube que tem muito apoio da prefeitura, a prefeitura queria ter um time ali que servisse como propaganda da gestão, vale lembrar que a prefeitura de Maricá tem dinheiros de royalties de petróleo ali muito forte e utiliza esse dinheiro para fazer vários programas sociais e quer usar o clube como veículo de propaganda para esses programas sociais, inclusive um banco lá que é da prefeitura patrocina o Maricá Futebol Clube e o Maricá Futebol Clube tem como treinador o ex-atacante Reinaldo, Reinaldo que passou pelo São Paulo, pelo Flamengo, está como treinador aí do Maricá e está tendo uma temporada excelente, perdeu apenas um jogo de 23 partidas disputadas, chegou agora na final da Copa Rio também, inclusive na final da Copa Rio está enfrentando o Olari, venceu o primeiro jogo, enfim, o Maricá está com um time maço realmente e o Reinaldo está fazendo esse belo trabalho aí, então não se surpreenda se o Maricá for bem na elite do Campeonato Carioca porque tem apoio da prefeitura, tem um belo trabalho de continuidade com o Reinaldo, está com um time bem entrosado, então deve chegar forte. Monsum, esse é outro clube recém-fundado que pode dar muito trabalho na elite, é o Monsum do Rio Grande do Sul, o time foi fundado por um empresário Lucas Pires em parceria com um empresário indiano, Sumanti Sharma, ele é um empresário indiano que tem escritório em Dubai, tem um escritório exatamente que chama Monsum VP International, então tem investimentos internacionais e resolveu investir no futebol brasileiro aproveitando ali uma estrutura que tinha do clube Porto Alegre, que era um clube formado pelo irmão do Ronaldinho Gaúcho, criou-se uma estrutura ali, mas foi muito pouco utilizada, ele aproveitou aquilo ali e foi criando a base do clube, o clube foi surgindo das últimas divisões ali do Rio Grande do Sul e agora em 2024 conseguiu acesso, conseguiu inclusive o título contra o Pelotas, aliás, curiosidade, em 2023 o Monsum na divisão de acesso do Campeonato Gaúcho acabou sendo eliminado pelo Pelotas, depois o Pelotas foi eliminado, não subiu e aí na divisão de acesso de 2024 o Monsum acabou enfrentando o Pelotas na final e foi campeão e aí subiu então com o título, vai disputar a elite do Campeonato Gaúcho em 2025 e já contratou para 2025 um nome conhecido aí, contratou o Leandro, aquele atacante que surgiu no Grêmio, passou pelo Palmeiras, pelo Santos, estava no Paissandu no começo do ano de 2024 e agora foi contratado para o Monsum para 2025. Sabemos que na região norte e na região nordeste tem vários times que subiram e vão estrear na elite dos campeonatos estaduais e isso vai ficar para a segunda parte, essa foi a primeira parte, falamos aí de vários times estreantes do sul e sudeste e agora vamos falar ainda dos times estreantes dos campeonatos estaduais do norte e do nordeste na parte 2, deixa aí no comentário qual time você quer que a gente comente aqui, sabemos que tem vários aí para falar e tem mais alguns também que estão sendo decididos, também tem campeonatos estaduais, divisões de acesso sendo decididos, então é claro que a gente tem que esperar um pouquinho, breve a gente volta para falar a parte 2 dos melhores acessos dos times estreantes nos campeonatos estaduais de 2025. Valeu, fico por aqui por enquanto, valeu, até a próxima!